Dari Guizada, beleza? Beleza, eu sou o Guiz, então eu vou fazer um vídeo bem rapidinho mostrando aqui que o meu servidor vai voltar Beleza, eu tenho que agradecer muito ao Yusuke, que me ajudou a arrumar as files E eu vou explicar como funciona o beta, tá? O beta e o alpha que eu vou lançar Depois eu vou fazer um vídeo mostrando os shops e tal, aqui tem o beta shop Vocês estão vendo aqui a sharpage do Warlick, tá vendo o beta tester e o beta charakter Vai ter essa badge pra quem criar conta no mês do beta Aqui na keywords, você conseguia criar o beta em 2008, criando sua conta em outubro E aqui é a mesma coisa, você ajudava o pessoal a testar o jogo E aqui vai ser a mesma coisa, beleza? Só que antes de lançamento, vai ter o alpha O alpha eu vou fazer o garramashi e tem mais informações no discord Valeu, é isso Faltou eu explicar também sobre como vai rolar o alpha, tá? O alpha vai receber alpha pirate, né? E apenas as pessoas que jogarem o alpha vão ter elas, então vão ser pessoas selecionadas a dedo E quem sabe pode virar um staff, né? Caso você queira ajudar, beleza? Não fique pedindo links e tal Atualmente o seu virtual tá aberto pra mim E é isso No momento a gente só não tem muita coisa Eu vou mostrar o beta shop rapidinho Tem o beta exec, tem alguns itens padrões O Mold Shop é um shop que vai vir todo mês com mais de 100 itens Estamos adicionando rapidamente os itens Vocês estão vendo aqui, ó Tem a Dark Caster Então a Dark Caster pra mim é a minha arma favorita E lá vai ficar no jogo por pouco tempo Então compre O cara vai vir somente uma vez Temos aqui o shop de encantamentos Aqui é o shop de evento Toda semana eu garanto que vai ter um evento E um evento grande por mês Beleza? Um evento grande por mês Não garanto que eu tenha um evento grande toda semana, né? Porque vocês sabem que é corrido demais Aqui eu já desbuguei Pra quem tem as files do Fantasy Sabe que aqui é bugado E eu já desbuguei tudo Já criei as crashes Já arrumei o shop Tá tudo certinho Tá tudo funcional O primeiro evento vai ser de piratas Que é um evento que eu gosto muito Beleza? E é isso Caso você queira participar do Alpha Vai ter o Discord aí na descrição do servidor Lá você vai entender como você pode participar do Alpha Beleza? E é isso Ah, esse nome aqui Yusuke Viado e o Viadões É pra quem é Staff Quem for Staff vai ter o nome Viado junto Poucas ideias Não quero saber Quem é Staff vai ter o nome Viado Tá tudo funcionando Eu consegui desbugar muita coisa Criei o site Tô arrumando o site Tô arrumando a DB Tô adicionando o Quest Tô fazendo um monte de coisa no servidor Arrumei todas as classes em live Todas as classes aqui Foi arrumada em live Todas com bug Que eu já resolvi Beleza? Ó O que mais eu posso dizer? Ah, galera Esse Shop aqui, ó Pra quem Que fica em Battle Esse aqui Do Beta Só vai conseguir abrir Quem tiver essa Bad Tá? Quem tiver essa Bad E a Beta Do Beta Charakter Irá conseguir abrir esse Shop Se você começou a jogar o jogo Por exemplo Em Junho E o Beta foi em Maio Você não vai conseguir Acessar esse Shop Tá? Você não vai conseguir É só pro pessoal criar a conta No mês do lançamento Do jogo Beleza? E é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem aí seu like O nome do servidor Ainda está em dúvidas Mas provavelmente Vai ser MagicLandes Novamente E é isso Eu espero que vocês gostem Do servidor Tamo junto Rapaziada Fui Só pra O filme um negócio Não fica pedindo O link do jogo Não, tá? Por favor E nem resta E nem resta